Fala pessoal do canal, tudo bem? Hoje eu tô aqui na roça, vou plantar algumas mudas, né? Mangueira, Eugênia, essa daqui, vou plantar uma mudinha, vou mostrar pra vocês aqui que eu já separei. Fiquei de manga, essa daqui é uma árvore, muda de árvore, que eu não sei o nome, deram a semente, eu plantei, mas é uma árvore da Mata Atlântica. Isso aqui é Eugênia, beleza? Então a gente vai plantar aí, vou mostrar pra vocês. Lembrando que aqui no sítio, né, como vocês podem ver aí, a entrada, Pés de Ococo, né, Palmeira Imperial, Oiti, e tem uma muda aí que eu vou mostrar pra vocês, que é muito interessante, também da Mata Atlântica, essa daqui, ó. Angelinha em pedra, muito utilizada na marcenaria, né, também portais, janelas, aduelas, móveis. Eu fiz a semente, né, ou melhor, né, peguei a semente e fiz a muda aí, ó, tá desse tamanho já. Beleza, favorável, vamos plantar. Vamos lá aqui, hein, vindo uma chuvinha ali boa. Olha o barulhinho. Plantinho que eu vou plantar. E aí aqui, só pra mostrar pra vocês, a árvore nativa. Essa daqui. As outras duas, deixa eu ir na frente ali. Agora vou plantar umas mangueiras lá na frente. É isso aí. Aquele velho ditado, né, quem planta, colhe. Bom, segue aqui, ó. Em vez de plantar aqui, pé de manga. Vou plantar um outro aqui. Pode ser muito perto, né. Cavando aqui. Olha só, de repente, um conto, não sei, 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 não sei. Tipo uma batata de essas ramas aqui. Esse aqui, não sei o que é. Tipo um cipó. Mas vai ser que eu vou plantar o outro pé. Lá eu sei da minha mãe, lá no fundo. Lá do nosso vizinho, o seu Lucas, o Marcos. Ali seu Regis. E ali a Guinéu. Este lado, sem o Tempestade, né, o nome dele, não sei o nome dele real. Aqui embaixo eu plantei umas coisas. Vou lá verificar se está tudo bem daqui a pouquinho. Valeu. É, galera. Vem aqui verificar que isso... Se não, acho que eu plantei aqui, mas esse animal do vizinho comeu. Foi mal. Mas é isso mesmo. Vou mostrar para vocês a... A árvore adulta ali do Angelinho. Olha aí, pessoal. O Angelinho. Desta árvore aqui que eu colhi as sementes. O sinal é muito duro. Caroço. Mas eu consegui, né, extrair. Minha mãe também tem um exemplar lá, adulto. Seu Lucas lá, do outro lado também tinha, mas... Caiu um raio em cima e matou. Mas é isso aí. A gente finalizou aqui o plantio. Vamos esperar agora que o animal não coma. Já dei uma detonada ali no meu pé de manga. Mas é isso aí. Luma? Mas, Luma, pra que você fez isso, Luma? Puta, amigadinha. Nem come.